Quando a gente foi dividir os temas e tal, esse foi um dos temas que os professores não colocaram o nome, inclusive eu, porque geralmente é um assunto espinhoso. Não é espinhoso porque é errado ou é difícil falar sobre isso, é espinhoso por conta das más compreensões que nós carregamos enquanto gente. Nós crescemos numa sociedade, esses dias a gente conversava no carro, e até o nosso jeito de interagir, as danças do nosso povo, elas são extremamente sensuais. Pensa num escocês dançando, é uma coisa ridícula, você vai ver aquele cara com quilte, na verdade eu falo ridícula assim, de brincadeira, mas elas não são voltadas para a promoção da sensualidade. Pensa num brasileiro dançando, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? O carnaval, uma dança sensual, e assim a gente é criado numa cultura que nos comunica de uma forma completamente errada a questão da sexualidade. E quando a gente começa a propor, estudar, como que o casamento deve ser até que a morte separe, a gente não pode deixar de falar dessa área crucial. Mas antes da gente entrar no texto bíblico mesmo, eu quero passar para vocês algumas estatísticas. Eu, enquanto pesquisava, veja que interessante. A Christianity Today fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, em 2018, pesquisa velha, e eu receio que isso não é diferente no Brasil. 70% dos cristãos, então católicos, ortodoxos e romanos, protestantes, nas vertentes inclusive neopentecostais e pentecostais, 70% dos cristãos assumiu que consomem com alguma regularidade pornografia. Aqui no Brasil, o Invisible College, que é uma escola de filosofia, o pastor presperiano Pedro Lucas Dutti, de Goiânia, fez uma outra pesquisa. E essa foi, a pessoa se identificava ali só os dados de gênero e tal, mas não pegava o nome. Então ele filtrou as mulheres cristãs brasileiras que estavam acessando aquela página, e ele perguntava, você já teve contato com pornografia? 58% das mulheres cristãs, filtradas naquela pesquisa, assumiram que consumiram pornografia em algum momento da sua história. Aí o terceiro índice, que é o que alarma muito. Se você comparar as gerações entre quem nasceu até a década de 90, quem nasceu de 90 até 2000, e as mulheres que nasceram depois de 2000. Se você comparar essas que nasceram depois de 2000 com aquelas que disseram até a década de 90 que consumiam pornografia, a variação é de 2.058%. As meninas, que nasceram depois dos anos 2000, e a gente entende por conta do advento da internet, 2.058% mais de acesso à pornografia cristãs, criadas dentro da igreja, consomem pornografia. Um dado supertriste. Eu não sou um santarrão, irmãos. Confesso aqui, de pronto, já fui refém desse pecado. Deus me libertou. Deus me curou. Deus me tratou. Deus me permitiu casar já limpo desse pecado. E eu sou relativamente idoso, meia-idade que o pessoal fala, quando eu consumi pornografia não era tão farto. Irmãos, enquanto eu preparava essa aula, eu pesquisei, shirt, a palavra, camisa, em inglês, veio o conteúdo pornográfico. É impressionante a facilidade que vem uma foto para você de uma mulher seminula. É impressionante como vem uma foto para... Se a mulher começa a pesquisar, os conselhos ruins, os caras saradões. Liberte-se, libere-se, viva a sua vida. É impressionante. E eu estava usando busca, filtrada, modo anônimo, e ainda assim aparece. Só não aparece se você for muito específico e conhecer muito bem o navegador de internet para poder ir lá e colocar os controles parentais, como se você fosse uma criança menor de 12 anos. Aí começa a não vir tanta coisa. Mas o fato é que nós somos bombardeados há muito tempo, há muito tempo, com essa realidade da pornografia. Eu começo essa aula dizendo que, a não ser que nós venhamos a dar um passo para trás, pedindo a Deus para nos libertar da imundícia dessas imagens que habitam a mente, o imaginário nosso, não tem como viver uma sexualidade sadia dentro do casamento. Nós aconselhamos pessoas, e eu há muito tempo tenho tido a oportunidade de partilhar, de conversar com irmãos em Cristo, gente que se achega a mim. E, queridos, é impressionante como muitos irmãos levam para dentro das suas casas, para dentro dos seus quartos, usam a pornografia como tempero para a intimidade conjugal. Então, que seja uma manhã, o pastor já deu uma martelada boa demais hoje de manhã, que nós nos arrependamos, nos arrependamos desse pecado, que é não ter o contentamento, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, com aquilo que Deus nos dá. A gente fica desejando coisas além, e a pornografia é isso, é a avareza, não a avareza financeira, mas a avareza por ter coisas que Deus não te deu, e Ele nem criou para ser desse jeito. Então, falando um pouco dessa estatística, eu quero dizer para vocês que muito do que nós pensamos não é fruto da nossa autonomia. As coisas são projetadas para você pensar. Eu coloquei esse sapato aí, porque quem de nós acha esse sapato bonito, meus irmãos? Isso é horrível. Se você estava vestido de moda, não me desculpa falar assim tão diretamente, mas durante um tempo isso foi moda. Rapaz, você olhava para as mulheres, de cada 10, 11 estavam usando um sapato desse. 11 não, 9, porque eu falei com a Leilani, eu falei, não, esse você não vai comprar, você ainda vai me agradecer por não ter deixado, mas isso é moda. Eu, enquanto pesquisava aqui, para vocês saberem, o tal do Michael Kors, tem um desse agora, ele estava vendendo por R$ 1.500, um trambolho desse para você pôr no pé. É feio, mas é criado em você um desejo. A moda, o marketing, as formas de venda criam em você um desejo, e isso é com a sexualidade também. Eu estou usando o exemplo do sapato, mas isso vale também com a forma com que você quer desfrutar a sua intimidade. Então, entenda o seguinte, nós vivemos na era hoje, o pastor falou com muita propriedade, os absolutos morais de Deus, eles estão sendo invertidos, e agora os absolutos estão sendo relativizados. Então, eu coloquei aí essa expressão, porque essa é uma frase que é muito usada nas bandeiras das passeatas gays pelo mundo, que diz assim, é o seu Deus, como não é o meu Deus, são as suas leis, as suas regras, você é que vai para o inferno. Então, você vai pregar para eles, falar, isso é pecado. Não, pecado para você. Deus condena. Não, mas quem diz que o seu Deus é o mesmo Deus que o meu? Você vai para o inferno. Não, o inferno é você que vai. Para mim, eu quero viver essa vida e ela é ótima. Então, os absolutos do Senhor têm sido pervertidos. E, da mesma forma, os absolutos do Senhor para o seu casamento têm sido pervertidos. Recentemente, conversando com um colega fora, ele não é nem cristão, mas, passando por dificuldade no casamento, procurou apoio terapêutico. e o terapeuta sugeriu o quê? Nada. Abre o teu casamento, permita a tua mulher e a você desfrutarem coisas fora do casamento para que vocês se fortaleçam. E é esse o conselho que muitas vezes é dado. Isso não é exclusividade desse meu colega, não. Muitas vezes é assim. Eu me lembro que há muitos anos, eu ainda garoto, entrou uma moda, eu não lembro o nome da novela, mas era uma novela que tinha uma mulher que amava demais. Era meio que essa... A artriz era a Julia Gamm que fazia essa... Interpretava esse personagem. Mulheres apaixonadas. Pronto, tem gente que conhece. Qual é o... Deixa eu... Mulheres apaixonadas. Pronto. E ela amava demais. E no conselho que ela recebia do terapeuta dela, você não precisa amar tanto assim, não. Você precisa experimentar outros homens. Esquece esse amor, vai viver outro. E vocês vejam que isso é velho. Essa novela é de quando? Sei lá. Eu nem vi, gente. Eu não era nem nascido. Só sei que teve. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a cultura desse mundo é contracultural para nós. E o contrário é verdadeiro também. Paulo vai dizer para a gente transformar o nosso pensamento pela palavra do Senhor. A gente não se amoldar a este mundo. portanto, falar de sexualidade, a gente precisa antes dar esse passo atrás e falar assim, tudo o que vem de lá não me serve. E tudo é tudo, irmão. Porque ele caminha na contramão do mundo. Se Deus é santo, 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 sete, 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 lá fora é diabo, diabo, diabo. É meia, meia, meia. Se Deus é o nosso pendor, lá fora Deus é o punhal que eles não querem usar para rasgar a pele tirar essa pele suja, imunda e deixar nascer a pele limpa que é a ilustração que o C.S. Lewis faz quando o dragão tira dele a pele para que ele possa deixar de ser dragão e se torne um novo ser. Então, a única chance da gente viver corretamente a lei do Senhor inclusive viver para o Senhor na sexualidade é se desvestindo desse ranço moral que é contrário à palavra do Senhor. na primeira foto onde eu coloco a estatística vocês vão ver que são mãos levantadas em adoração de gente que às vezes está aqui e consumiu pornografia ontem consumiu pornografia essa madrugada e talvez você já está cauterizado sabe talvez você já não dói é o que o pastor falou aqui na pregação você vem domingo após domingo ouve palavra após palavra dizendo santidade é preciso viver corretamente é preciso bater no peito e falar Senhor me perdoa Senhor me liberta do pecado mas você está cauterizado pode tudo lá na intimidade da sua casa na intimidade do seu quarto está rolando todo tipo de podriqueira mas você vem aqui mãos levantadas para adorar o Senhor não é assim que nós vamos prosperar enquanto família então a revolução sexual na verdade foi vendido que ela traria melhora mais algumas perguntinhas antes que eu gostaria de fazer os irmãos acham que o respeito à mulher aumentou depois da revolução sexual as mulheres passaram a respeitar mais os seus maridos os maridos passaram a respeitar mais as suas esposas ou está super fácil encontrar sexo casual fora do casamento sem nenhuma marca em tese muitas aspas aí sem nenhuma marca vocês acham que para as crianças depois da revolução sexual o ambiente ficou mais acolhedor o mundo hoje está mais seguro para as crianças do ponto de vista sexual revolução sexual ela trouxe um alívio para o sofrimento e solidão as pessoas antes então solitárias agora elas têm como ter vários parceiros sexuais viver a plenitude da sua vida sexual nunca tomou tanto ansiolítico nunca foi tão necessário para o psiquiatra a intimidade das pessoas tem sido mais preservada ou vocês conhecem alguma história de foto vazada de vídeo de intimidade sexual exposto ou vocês conhecem alguma história de gente contando para os outros a intimidade do lar a intimidade conjugal como é que tem sido você acha que está mais preservado ou menos preservado o fato é que o que a revolução faz ela é fruto de Satanás porque ela faz exatamente aquilo que Satanás faz ele promete uma coisa mas entrega outra completamente diferente desde o Éden promete que vai ser bom que vai ter conhecimento mas acaba em morte acaba em destruição acaba em desgraça portanto a gente precisa para estudar isso nós precisamos primeiro fazer uma distinção aqui depois não faz isso agora só anota não faz isso agora mas leia um artigo do reverendo Augusto Nicodemos em que o título do artigo é assim a alma católica do protestante brasileiro está ancorado esse artigo lá no site da editora Fiel depois você vai lá e dá uma lida que ele vai citar várias práticas que nós temos enquanto cristãos que elas não são bíblicas e não são herança protestante é só um imaginário católico que ainda fica assim no coletivo e aí a gente acaba sofrendo vou citar um exemplo para vocês num desses dessas épocas de páscoa da minha vida eu resolvi fazer um churrasco numa sexta-feira era o feriado eu trabalhava pra caramba no dia do feriado não estava trabalhando comprei carne para fazer churrasco minha mãe minha afinada mãe meu filho você vai fazer churrasco? eu falei vou ela falou mas hoje é sexta-feira dá paixão ela falou vai escandalizar os vizinhos mas eu não sou dessa tradição e aí então eu me lembro da minha mãe que me criou que me ensinou a caminhar nesse caminho da fé muitas vezes me ensinou a bíblia mas ela carregava ainda um ranço de costumes e práticas que não eram da herança protestante por que eu falo isso? porque na igreja romana há uma distinção entre o sacro e o profano sacro é tudo aquilo que é da igreja o domingo você vai lá na missa aquilo lá as práticas espirituais você rezar um texto isso é coisa sacra profana é tudo aquilo todo o resto da vida fora da igreja e uma das coisas que o protestantismo rompeu é com essa ideia olhando para a bíblia 1 Coríntios 10,31 tudo tudo é sacro tudo é para o senhor tudo o que você faz na sua vida é para o senhor tem criança aqui dentro não assim na idade da razão o sexo que você faz é para a glória do senhor Deus fez para que você colha isso para que você desfrute disso com ações de graça e é estranho falar isso quantas vezes você fez sexo falando é para a glória do senhor então nós precisamos recalibrar a nossa mente e eu creio que muito dos problemas que a gente vive dentro do lar às vezes é por conta de amarras de olhar para o ato para a intimidade do casal com a amarra que não é protestante com a amarra de olhar para aquilo como algo profano algo que é sujo algo mas não é Deus fez bom Deus fez perfeito é lá do Éden é uma das poucas coisas que sobraram da maravilha que é o Éden Deus colocou isso na nossa vida para a gente desfrutar então a gente precisa construir essa palavrinha que é muito falada mas talvez seja pouco compreendida nós precisamos transformar a nossa mente uma cosmovisão para olhar para todos os atos da nossa vida para a glória de Deus inclusive a sua intimidade conjugal o leito matrimonial então eu quero abrir com vocês hoje nós vamos meditar basicamente em dois textos primeiro esse de Hebreus depois a gente vai para um texto uma carta de Paulo para uma das cartas em Coríntios vamos lá em Hebreus 13 4 a 6 Hebreus 13 4 a 6 eu sei que tem diferença de de linguagem na Bíblia mas a igreja presbiteriana usa ao meio da revista atualizada a gente pode ter outras Bíblias para estudar para comparar texto mas quando você vier para a igreja coloca essa versão para a gente cantar igual um coral cantar bonito ler texto bonito vamos ler junto Hebreus 13 versos 4 a 6 texto muito conhecido digno de honra vamos juntos entre todos seja o matrimônio para aqui um pouquinho é digno de honra lembra dos absolutos que o pastor falou quando eu fui me casar com a Leilani o pessoal no trabalho se organizou para fazer uma não foi uma despedida eles juntaram lá para dar um presente bom para a gente e quando falaram que eu ia me casar um rapaz lá que eu não sabia quem era tinha acabado de conhecer porque eu cheguei nesse lugar onde eu trabalho hoje e com poucos meses eu me casei então eu não sabia quem ele era ele me chamou no canto faz isso não eu estou me separando faz isso não ainda dá tempo foge do casamento não vale a pena esse cara adulterou e casou-se com uma colega de trabalho que também adulterou para casar-se com ele depois eu soube da história e eles tiveram muita dor de cabeça eles tiveram muitos problemas mas os absolutos do Senhor digno de honra aquele homem agora com a visão mundana é digno de desonra e a palavra vai dizer digno de honra marca essa palavra aí é digno de honra o seu casamento a sua união ela merece ser objeto de gratidão a você a Deus quantas vezes homem você já orou especificamente para agradecer a Deus pelo seu casamento pela sua esposa ou você só faz oração imprecatória oh Deus essa mulher que me dá trabalho quantas vezes você tem orado pelo seu casamento e veja lembra que eu falei de cosmovisão e de trabalhar de recalibrar a mente o imaginário primeiro depois a satisfação sexual eu falava de pornografia ali e fazendo um parêntese aqui tem um psiquiatra famoso aí na internet agora inclusive ele é de fé de confissão romana mas ele é bem famoso e ele comenta que trata gente com 18 anos com impotência sexual porque no consumo de pornografia ele consome tanta porcaria que a coisa mais básica é uma mulher na frente dele que não tem aquele corpo escultural que não ele também não é aquele cara de performance toda mas naquele momento ele não consegue mais ter vontade sexual porque a cabeça dele já está toda corrompida digno de honra é o matrimônio lá fora vai dizer não experimenta antes ela vai dizer não vários parceiros mas a bíblia vai dizer e aí qual é a verdade que nos guia digno de honra entre todos lá fora também seja o matrimônio continuamos bem como o leito sem mácula porque Deus julgará os impuros e adúlteros então não é só o matrimônio mas é um matrimônio onde o leito é respeitado quantos casamentos talvez eu peço a Deus que não quantos casamentos já tem aqui nódoa no leito conjugal esposa esposa que talvez já não honra mais o marido e já se envolveu contra o homem maridos que tem se envolvido com outras mulheres Deus está dizendo para você se conserte irmão é digno de honra e o leito é sem mácula mas não só quando você pula a cerca mas é sem mácula com as coisas que você pede para acontecer ali no teu leito tudo que você tem feito ali é lícito meu irmão passa no crivo da palavra no crivo da nódoa ou já tem coisa que você tem tentado viver na sua intimidade conjugal que não provém da instrução da palavra se você quer viver uma sexualidade sadia em nome de Jesus dá esse passo antes e coloca toda a tua vontade sexual no crivo da palavra para que o teu matrimônio seja sem mácula no leito vamos continuar aqui existe uma sentença às vezes a gente lê ela e passa despercebido Deus vai julgar o impuro e o adúltero as pessoas falam assim só Deus pode me julgar quantos já ouviram isso? dá vontade de perguntar para a pessoa e você não tem medo não? se é Deus que vai julgar irmão você não tem medo não? porque às vezes a gente olha para esse julgamento esperando que a gente vai passar por ele como é pregado porque nós somos salvos em Cristo mas às vezes a tua impenitência é sinal claro de que você ainda não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo e você só se engana domingo após domingo sentado aqui nessa cadeira o pastor falou sobre isso aqui agora há pouco às vezes você vai ter uma surpresa e ser julgado sim e sendo julgados isso é terrível só para você ter uma ideia abre a sua bíblia lá em 1 Coríntios 6,9 1 Coríntios 6,9 quem achar pode ler para a gente ganhar um pouco de tempo 1 Coríntios 6,9 lê forte por favor se achar 1 Coríntios 6,9 não herdarão o reino de Deus para aí não sabeis que os injustos não os injustos não herdarão o reino de Deus continua não vos enganeis nem puros nem idólatras nem adúlteros nem efeminados nem sodomidos continua no 10 por favor nem ladrões nem avarentos nem devas nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus veja que interessante essa lista porque às vezes a gente tem uma cultura de superdimensionar os pecados da área sexual mas veja que as famílias muitas vezes são afetadas por essa lista de pecados aqui que a Bíblia coloca não é só o pecado sexual na área sexual mas é tudo aquilo de outras áreas que circundam essa área sexual veja não vos enganeis os impuros de toda sorte idólatra muitas vezes o hedonismo e a gente tem a pessoa adorando a si mesmo e o sexo vira um Deus também dentro do coração da pessoa nem adúlteros lembra que o Senhor Jesus fala assim se você olha para uma mulher com intenção impura você já adúlterou com ela nem efeminados aqui autoexplicativo eu não preciso entrar nesse mérito aqui nem sodomitas a sodomia é a prática sexual homossexual entre homens certo? não preciso ser tão explícito também nem ladrões nem avarentos aqueles que querem se enriquecer a qualquer custo nem bêbados numa cultura em que a gente celebra ser bêbado tem música para celebrar ser bebum pois bem nem os maldizentes aqui cuidado hein a gente que tem o hábito de falar mal de todo mundo o tempo todo nem roubadores herdarão o reino de Deus lá em cima no versículo 9 o apóstolo Paulo diz aquilo que eu disse agora há pouco não vos enganeis queridos medita nisso aqui na sua casa coloca esse versículo para ser o seu devocional essa semana para que a luz do evangelho a luz da palavra do Senhor colocada no quarto escuro que é o nosso coração mostre ali as sujeiras sabe recentemente eu passei por uma situação em que a pessoa falava assim o que você fez me afastou ainda mais do que eu precisava mas na verdade não foi isso o que eu fiz foi só ligar a luz mais forte num quarto que estava com a luz bem fraquinha então você via pouca sujeira mas quando a luz é muito forte você vê tudo e a palavra do Senhor clareia cada canto do seu coração pega esse texto leva pra dentro da sua casa medita com o seu cônjuge faz disso o seu devocional quem sabe ao invés de você decorar o Salmo 23 você decora esse versículo aí e você começa e isso vai martelando sua cabeça aí de repente quando você estiver tomando uma cerveja um vinho e aquilo começar a subir na sua cabeça você fala assim peraí não é do Senhor isso aqui quando você começar a desejar aquela colega de trabalho você vai lembrar da palavra do Senhor falando herdará o reino do céu não irmão se corrigem não é por mérito não é por obra não é mérito nosso mas a obra evidencia aquilo que você ama quer viver uma sexualidade sadia querido não tem como continuar caminhando conforme as orientações desse mundo portanto Hebreus 13 4 a 6 vai dizer que o leito precisa ser sem mácula o leito precisa ser puro o leito precisa ser limpinho eu coloquei aqui uma imagem que não apareceu legal mas aqui era para ter uma uma aliança colocada no dedo porque Deus tem uma aliança conosco essa aliança é para lembrar não só da aliança que você tem com a sua esposa mas é da aliança que você fez com Deus quantas vezes você vai honrar o seu casamento não porque o outro corresponde mas porque você prometeu diante do Senhor honrar o seu cônjuge e honrando o seu cônjuge diante do Senhor você escolhe viver sem mácula viver na pureza não se embriagar com bebida não adulterar em pensamento buscar dentro do seu lar a gente vai pensar lembrar disso daqui a pouco beber água do seu próprio poço desfrutar da delícia da sua casa não da outra casa pois bem existe então uma exigência moral do Senhor para que nós vivamos em santidade sem a qual ninguém verá a Deus não é isso? pois bem a gente acabou de ler 1 Coríntios 6, 9 e 11 eu vou martelar só mais dois textos para que fique firme na nossa mente ou a gente muda o padrão comportamental ou nós não viveremos uma sexualidade sadia dentro do casamento 1 Coríntios já lemos depois vamos ler lá Efésios 5, 5 eu vou ler vamos juntos me acompanhe aí enquanto eu leio sabei pois isto nenhum incontinente ou seja quem não se domina em qualquer área nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra idolatria ao dinheiro idolatria a querer ter coisas que Deus não te deu nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus vamos ler também Apocalipse 22, 15 e aí é o final do livro o final da da história da jornada que a gente olhando para frente e vendo lá no último dia como é que vai ser quando Deus então estiver aqui com toda restabelecendo toda a ordem e aí ele diz assim olha só que pesado esse texto fora fora do reino volta no 13 só um pouquinho eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim aquele que criou todas as coisas aquele que não foi criado de ninguém o próprio Deus ele está dizendo assim 15 fora ficam os cães os feiticeiros os impuros os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira e aí eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas e aí então o Senhor alerta você não passará despercebido naquele último dia um passo então antes querido reavalia como está sendo a intimidade conjugal como está sendo essa área na sua vida você às vezes você e a sua esposa ou você e o seu esposo podem estar vivendo uma prática evidente de que Deus não está naquele quarto aliás até está mas exercendo juízo então sigamos em santidade porque que é tão importante seguir em santidade eu escolhi só um texto mas a Bíblia está cheia desse exemplo a intimidade conjugal foi uma das formas mais profundas que Deus encontrou para representar como ele mesmo se relaciona com o povo que ele escolheu abra sua Bíblia aí Isaías 54 5 Deus então escolhe o casamento a união entre o homem e a mulher que se fundem em uma só carne para representar como ele também se une ao povo que ele escolheu se Deus é santo 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 como ele vai se juntar com gente impura com gente que não tem disciplina como a palavra fala incontinente podem ler por favor Isaías 54 5 então Deus de Israel o Senhor dos exércitos viria o forte valente que garante a firmeza e a força para cuidar do seu povo ele diz que ele é o seu criador e ele é o seu esposo portanto como que ele vai usar uma relação impura para representar a relação puríssima que ele tem com o seu povo então nós quando vivemos uma vida sexualmente incompatível com a escritura a gente está simplesmente dizendo assim esposo eu não te amo esposo eu vou adulterar esposo eu vou me lançar para fora e vou viver de outra forma e Deus mostra isso muitas vezes o pastor tem pregado aqui em Isaías e a gente vê mesmo que muitas vezes o Senhor nesse mesmo texto você seguir lendo Deus vai chamar de meretriz esse relacionamento do povo de Israel com o Senhor fica tão prostituído que ele fala assim meretriz prostituta e é exatamente isso que muitas vezes pode estar acontecendo dentro do casamento dentro da sua intimidade conjugal então busque a santidade do Senhor vá na palavra fica aqui uma aplicação prática eu sempre tenho estimulado os irmãos a pegarem um só texto bíblico e internalizar esse texto para guiar o seu casamento o seu relacionamento a Bíblia é riquíssima mas às vezes a gente não consegue decorar tudo pegue esses textos uma semana fazendo esse devocional eu dei na outra aula aqui uma sugestão para você fazer um devocional com os salmos são 150 salmos um salmo por semana 150 semanas agora pegue esse texto uma semana você vai ter um texto ali na semana para você meditar e colocar o escrutínio olhar a sua vida e falar assim está errado aqui precisamos consertar mas não só isso agora eu quero partir para um outro texto do aspecto mais prático do relacionamento homem e mulher a primeira parte dessa aula então recapitulando com vocês a primeira parte foi para mostrar que não adianta a gente tampar o sol com a peneira o mundo entrou muito forte na visão que nós temos do que é sexualidade pornografia toda sujeira toda porcaria agora eu passei com vocês nesse texto de Hebreus onde fala o que Deus espera de nós e lá ele vai dizer para a gente receber com ações de graça com contentamento o que Deus tem nos dado e muito do que você faz ou pode ter feito muito do pecado recolocando a frase aqui muito do pecado que a gente percebe é por uma falta de gratidão a Deus contentamento realização no Senhor pelo que nós recebemos dele a gente olha para fora para o mundo e cobiça deseja aquilo que Deus não nos deu e para de desfrutar das bênçãos que Deus nos deu dentro do nosso próprio lar agora a gente então exposto isso o que Deus espera de nós para a gente seguir com retidão e gratidão ao Senhor falamos assim agora vamos falar no plano conjugal mesmo um com o outro 1 Coríntios 7 de 1 a 9 nesse texto Paulo está dando diversas instruções e ele usa até uma linguagem interessante para falar do relacionamento marido e mulher 1 Coríntios 7 então eu vou ler do 1 ao 9 os irmãos me acompanhem por favor quanto ao que me escreveste é bom que o homem não toque em mulher mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma ao seu próprio marido o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido a mulher não tem poder sobre o seu corpo vixe e sim o marido e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não vos priveis um ao outro salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes a oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência isto vos digo como concessão e não por mandamento isto o que? de ficar um tempo afastado quero que todos os homens sejam tais como eu também sou alguns advogam que Paulo era solteiro outros que ele era possivelmente viúvo então ele não tinha uma companheira no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom aqui Paulo vai dizendo então que ele tinha esse dom de ser continente ele conseguia viver sem ter intimidade conjugal um na verdade de um modo outro de outro e aos solteiros e viúvos digo-lhes que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo caso porém não se dominem que se casem porque é melhor casar do que viver abrazado abrazado então é o que a gente vê hoje todo mundo lanchando antes do recreio dizendo assim de um modo figurativo todo mundo se dando em casamento todo mundo vivendo a vida sexual abertamente muito antes de se casar eu tenho eu vejo as pessoas conversando e é raro até hoje você encontrar alguém que se preservou até o casamento a maioria das pessoas muito a maioria das pessoas mesmo não teve isso já chegou no casamento cheio de amarras cheio de dores cheio de frustrações com a vida emocional nessa área talvez super corrompida pois bem Paulo vai dizer então que a gente deve ter uma intimidade primeiro eu coloquei o vínculo com outro texto o vínculo do contentamento a chave para você viver uma sexualidade feliz então primeiro é você passar naquele escrutínio dar esse passo e falar assim ok ajustado aquilo você está vivendo em paz com o senhor você vai ter então vai desfrutar do seu casamento e a primeiro lugar para o casamento para o sexo ser desfrutado é monogâmico não existe esse negócio de poliamor não existe esse negócio de você viver abertamente Paulo vai dizer assim cada um tem a sua própria esposa e a esposa tem o seu próprio marido para de buscar fora gente para de olhar para fora para de olhar para quem passou do outro lado da rua para de procurar brecha para você desfrutar de coisas que Deus não te deu e esse é o ponto muita gente é frustrada e muita gente ocupa os gabinetes às vezes pastorais querendo coisas que Deus não deu às vezes eu vejo a moça reclamando do marido mas foi este marido que Deus te deu ora por ele procura ajuda estimula abre a boca conversa mas foi o marido que Deus te deu tem muito homem reclamando da esposa também ela é difícil demais não me corresponde eu sei mas você vai falar isso para o senhor que te deu o senhor trata essa mulher aqui Deus dá mais força para ela poder ter vontade de me corresponder o que você pode fazer para aliviar o fardo da sua esposa para que ela chegue no fim do dia um pouco mais descansada para que vocês possam sim ter o momento de vocês mas às vezes vocês têm filhos às vezes tem muitos afazeres na vida contentamento querido monogamia cada um tem o seu próprio esposo a esposa tem o seu próprio marido um outro objetivo que o apóstolo vai nos ensinando aqui é para evitar a promiscuidade ele vai dizer para evitar por causa da impureza ou seja para evitar a impureza versículo 2 entre entre vírgulas mas por causa da impureza ou seja ele está reconhecendo que muitas pessoas não tem o dom do celibato e por causa do risco da impureza deve você se casar cada um tem o seu próprio marido e a sua própria esposa abre lá provérbio 5.8 quem achar pode ler por favor portanto o casamento e a intimidade dentro do casamento é para que a gente não tenha esse para que diminua esse risco de buscar formas ilícitas de saciar a vontade sexual eu preparando essa aula fui ler um pouquinho sobre o pensamento freudiano a respeito do que é a questão sexual e é interessante irmãos porque freud olhava para a religião de maneira geral a religião cristã como uma fraqueza como um traço de imaturidade para ele o homem tinha que realizar ele tem um quem for da psicologia pode me ajudar mas ele tinha uma palavra para falar do impulso sexual ele usava uma palavra específica para isso eu não lembro mas ele usava uma palavra específica para dizer o seguinte toda energia sexual precisa ser descarregada não pode ficar retida você precisa viver a sua sexualidade é o absoluto de Deus sendo pervertido por um homem e olha o estrago social que isso foi feito e aí Deus vem e diz assim eu te amo eu morri na cruz por você e eu estou dizendo para você viva em santidade que é melhor enquanto o outro só queria ter o próprio prazer saciado e dizer para os outros vivam como eu estou vivendo Deus está dizendo eu te amo respeita eu te dei uma esposa tenha um casamento viva dentro do casamento evita a promiscuidade vive com correção e aí a pessoa fala não peraí eu posso desfrutar sim irmãos isso tem sido terrível a bíblia vai dizer que um abismo puxou outro abismo que puxou outro abismo que puxou outro abismo fiquei sabendo de uma notícia tristíssima recentemente um amigo de adolescência irmão de igreja acampamos muitas vezes ele largou a esposa e se casou com outro homem três filhos aí não muito assustado com essa notícia um outro colega disse para mim mas tu lembra de fulana que aí é uma menina casada com uma filha também largou e casou com outra mulher mas não começou agora a gente já vem acompanhando a história de vida dessas pessoas e vai vendo que os abisminhos vão sendo puxados vai abandonando um passinho para o lado outro passinho para o lado e quando vê já está longe demais de onde deveria estar e é isso que tem acontecido a pessoa que largou esse meu querido amigo mas eu não posso nem chamá-lo de irmão esse querido amigo de adolescência não começou no dia que ele resolveu beijar outro homem e se casar com ele começou lá atrás quando na nossa adolescência a gente via que não gostava muito da bíblia que sempre buscava coisas alternativas sempre estava mais disposto aos ventos de doutrina como a palavra fala e talvez este seja o seu caso e aqui a gente teve o reverendo é tércio pastor que veio do espírito santo dizendo a seguinte frase que ecoa na minha cabeça se arrependa antes que você caia se arrependa antes que você caia porque a punição de Deus lá em Romanos 1 versículo 18 até o final do texto vai dizer que a punição de Deus para o pecado é e uma uma cabeça bater o martelo de te matar é deixar você pecar mais essas pessoas que estão nadando de braçada nessa lama do pecado é só Deus tirando a mão o pastor usou a expressão aqui Deus tirando os freios então antes que Deus tire os freios da sua vida arrependa-se resgata a intimidade viril forte profunda gostosa do seu casamento mas resgata isso na palavra e não buscando fora não buscando na promiscuidade queridos é triste demais quando você vê uma família dilacerada porque as práticas do casal as práticas da intimidade foram destruídas e aí você vê filhos desandando você vê toda a estrutura do tecido social sendo desmanchada por conta de uma vida promíscua pois bem foge da porta da mulher adúltera voltemos para o texto lá então de 1 Coríntios 7 o casamento é monogâmico o casamento Deus te deu isso como um mecanismo para você evitar a promiscuidade depois o apóstolo vai dizer no versos 3 e 4 a nossa bíblia traduz assim o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido mas se você for lá no original a palavra conceda e algumas bíblias traduzem assim é pague como se fosse uma dívida a bíblia está dizendo assim o marido pague a dívida que você contraiu no dia que você se casou semelhantemente a esposa pague que dívida boa de pagar não mas pague a dívida não é só por vontade não é só ai mas ai mas hoje é uma dívida combinado com outro texto bíblico que a gente vai ler daqui a pouco a bíblia vai dizer assim beba da água do seu poço já citei aqui esse texto beba da água do seu poço por que que você iria se interessar por outro poço agora imagina que quem está escrevendo isso é um homem que morava no deserto então a imagem dele é vendo alguém caminhando sedento no deserto e que sabe que tem um lugar onde tem água para saciar a sua vontade de beber e essa pessoa caminhando pelo deserto chega no poço mas o poço está seco e a sede não é suprida há uma dívida a ser paga quando você se casou você se comprometeu a pagar a dívida as vezes a gente leva esse papo pensando que é a mulher que não paga a dívida para minha surpresa eu gosto das estatísticas e é quase empatado tem muito homem que não paga a dívida tem muito homem que paga a dívida mal pago que não que não se cuida que não zela da própria saúde que se alimenta até quase como um glutão cometendo um outro pecado o cara quando não tem uma esposa ele é bonito e perfumado o corpo tratado vai lá faz atividade física depois que ele casa parece que ele se esquece disso não se cuida ignora a saúde ignora que parte da atividade sexual é visual também tem o desejo tem a vontade uma reflexão aqui para vocês queridos como você tem esse cuidado eu não estou aqui falando de culto ao corpo não não estou não eu estou falando do básico de você cuidar do templo do espírito santo eu não sou referência para isso não mas ainda assim é uma preocupação queridos as vezes eu vejo colegas dizendo eles saem para beber tomam cerveja eu não sou pudico não puritano não pode tomar nada não mas tem gente que bebe tanta cerveja que eu falo irmão como que esse cara vai chegar em casa às vezes tem festa do trabalho assim happy hour como que esse cara vai pagar a dívida esse cara está indo para casa hoje e se ele for pagar a dívida o que que essa mulher vai ter que aguentar irmão falando aqui entre nós melhor ficar devendo né mas gente nós estamos aqui entre pessoas maduras falando da palavra do senhor a palavra ensina todos nós a sermos zelosos com tudo sermos moderados você se alimenta moderadamente querido você também querida você se alimenta moderadamente eu não estou falando de novo de culto ao corpo mas eu estou falando que você assumiu um compromisso e agora o seu corpo não é nem seu mais ele é do outro quantas vezes você já chegou para o outro e falou e aí tá tranquilo tá tudo bem tem um processo natural de envelhecimento né tem assim uma panceta que vai parar aqui né uma certa flacidez para dar tchau acontece acontece eu não estou falando de culto ao corpo mas eu estou falando de um cuidado básico de você não deixar desandar de você não ignorar que parte da intimidade sexual ela é também visual uma vez eu e a Leilane a gente foi um cardiologista e é interessante ele estava contando para nós que o símbolo de saúde de cardiologia tem um congresso internacional que o símbolo é uma noiva o símbolo de um congresso de cardiologia é a noiva e ele explicava para a gente porque o desafio eu não estou dizendo que isso tem que acontecer só estou dizendo que o desafio e vale para o homem podia ser um terno também o desafio é você conseguir vestir esse vestidinho de noiva ao longo dos tempos ao longo dos anos eu sei que o vestido é feito com sobra dá para fazer uns ajustes não é isso? o terno também que é mensurado tem ajuste mas é diferente de ter que mandar fazer outro vestido entendeu? é diferente ter que mandar fazer outro terno queridos a gente vive numa sociedade onde tudo está disponível a comida mas o conhecimento também você abre hoje o youtube aí você vai encontrar muita informação para você se alimentar de um jeito saudável para você viver de um jeito saudável para você organizar o seu corpo a sua vida fiz esse parêntese meio grandão aqui uma nota de rodapé de meia página mas para vocês entenderem que a gente não pode ser negligente com aquilo que é do outro é do seu cônjuge o seu corpo não é mais seu no dia que você casou você entregou a aliança que você pôs no dedo você estava dizendo ali eu me uno a você e agora nós temos uma dívida mútua a ser paga paga a dívida querida talvez essa vire uma piada interna e aí? está devendo muito? não estou não está tudo certo queridos levemos a vida a vida matrimonial vivendo a intensidade que Deus construiu para ser desfrutada no casamento que é muito melhor do que essa que tem sido oferecida lá fora porque para essa quando vivida nos pés da cruz não existe solidão não existe aquela agonia que a gente fala de relacionamentos sequenciais todo mundo toda semana um relacionamento novo toda semana uma intimidade nova a palavra diz assim viva muito com muita intensidade pague essa dívida mas faça isso pelo lastro do evangelho que não tem contraindicação pois bem falando então da dívida ser paga os textos que eu citei de beber água do poço e tal vamos ler lá provérbios 515 aí a gente fica no texto é 515 18 até o 21 também provérbios 515 olha que interessante a forma com que o rei Salomão que se tornou depois que Deus usa gente que é vaso de barro para entregar a sua palavra então vamos lá provérbios 515 pastor ainda vou me desenvolver nesse negócio de abrir a bíblia só com a mão provérbios 515 eu vou ler os irmãos me acompanham por gentileza olha que interessante uma linguagem poética uma linguagem de rimas de prosa mas veja que interessante o que está sendo dito bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço aí vem uma retórica derramar-se iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água não né sejam para ti somente e não para os estranhos contigo não divide a sua mulher essa história de poliamor não é bíblica está aqui seja bendito o teu manancial veja então deixou de ser uma fonte de água virou um manancial é abundante tem muito seja bendito o seu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade 21 porque os caminhos do homem estão perante os olhos do senhor e ele considera todas as suas veredas mais uma vez aqui a promessa de que Deus vai considerar os nossos caminhos portanto não beba de outro poço beba do seu beba muito se eventualmente está faltando medita no texto bíblico medita na palavra do senhor quem sabe pode mudar a rotina quem sabe vocês podem fazer um ajuste quem sabe você tem condições de ganhar um pouquinho mais e contratar alguém que pode ajudar sua esposa em casa para que sobre tempo para que sobre intimidade e filhos não podem ser desculpa para essa intimidade porque tinha gente que tinha 15 tinha 20 filhos e pelo tanto de filhos a gente sabe que tinha intimidade então não pode ser desculpa a gente precisa olhar para o relacionamento conjugal sabendo que é um manancial que é lícito beber dessa água e beber muito é uma dívida boa de ser paga então pague a sua dívida portanto queridos e aqui é o caminho para o final a palavra do senhor vai dizer que ela restaura a alma portanto ela pode restaurar se estiver quebrada a sua sexualidade eu quero sugerir para você que é casado sair daqui e em paz em harmonia conversar abertamente sobre isso é o que eu ia propor aqui as perguntinhas como tem sido a intimidade do casal precisa responder para mim não por favor como tem sido a vida sexual de vocês ela tem sido intensa ela tem sido feliz ela tem sido prazerosa para ambos tem sido um momento de união ou você tem vivido uma vida frustrada sexualmente frustrada a ponto de desejar fruto de árvore alheia desejar beber de outra água de outro poço cisterna rota como a palavra diz como tem sido a sua intimidade conversa com seu cônjuge se de repente vocês conversarem e ver que chegou num ponto em que está difícil de conciliar conversa sim a igreja tem pastores a igreja tem a liderança e às vezes a gente na palavra não vai conseguir esclarecer tudo pelo ponto humano a gente não consegue esclarecer tudo mas a palavra nos guia a gente pode orar junto e buscar junto na palavra a orientação do Senhor bom além disso eu usei o texto de provérbio 5 para mostrar e falei disso da poesia da beleza porque a Bíblia tem sempre que ela vai falar do relacionamento conjugal ela usa uma linguagem bonita nunca é feia para de olhar para o sexo como algo feio profano olha para ele como algo bonito feito por Deus é uma herança do Éden e Deus usa esse relacionamento para simbolizar como ele se relaciona como ele se relacionará com a noiva quando ele receber e se unir eternamente com ela que prazer profundo portanto o tempo vai nos tirando nos roubando essa intimidade bonita essa coisa lúdica que a gente tem ali de sonhar com o casamento de imaginar com as núpcias de imaginar com o dia em que você estará para sempre unido com seu esposo ou sua esposa com o tempo você vai perdendo essa beleza vira algo puramente mecânico tipo o bicho que faz também mas sem nenhuma profundidade o convite da palavra é para o encantamento se você aqui hoje ainda não casou e está só agora salivando de vontade aí do tudo que a gente está falando lembre-se de buscar em Deus de orar e pedir a Deus que não deixe você nunca perder o encantamento por essa por essa pessoa que às vezes com quem você já namora e pretende se casar guarda isso no seu coração canaliza isso para o dia em que você se casar para a sua noite de núpcias e que todas as suas noites sejam núpcias sejam noites bonitas há um livro inteiro na Bíblia o livro de Cantares para demonstrar essa o galanteio do noivo com a noiva e a gente esquece isso o turbilhão da vida a rotina as coisas do nosso dia a dia vão tirando de nós a paciência de dar tempo ao tempo e namorar e viver esse namoro prolongado um dia inteiro se preparando um dia inteiro se organizando para viver a sexualidade segunda pergunta que foi um ponto que eu toquei aqui você tem cuidado da sua saúde eu já perguntei isso aqui eu não vou gastar muito tempo nisso mas eu te convido a fazer um exame médico mas mais do que isso eu te convido a conversar com o seu cônjuge aí é a última pergunta uma conversa sem afetação sem milindre pronto para ouvir tipo não está legal você precisa procurar um médico você precisa dar uma olhada porque já não está bom você precisa procurar aconselhamento pastoral porque a pornografia pode afetar isso aqui a saúde da intimidade conjugal então fica o convite para que você hoje olhe para a sexualidade não como algo seu mas como algo que você entregou para o seu cônjuge e pergunta para ele está bom está legal e no nome de Jesus pague as suas contas Deus te abençoe vamos orar mais uma vez ó Deus nos dirigimos a ti em oração gratos ao Senhor pela tua palavra pela tua sabedoria e pelos presentes que o Senhor nos deu obrigado ó Deus porque em Cristo Jesus tudo foi feito novo se alguém aqui que carrega amargura de ter vivido de forma errada a sexualidade em momentos anteriores de sua vida liberta hoje no nome de Jesus ó Deus e que as famílias os casamentos sejam fortalecidos por relacionamentos sexuais conforme a palavra do Senhor felizes abundantes alegres em todos os aspectos ó Deus que haja reciprocidade e que como a tua palavra fala aqui que a sede seja saciada e que ó Deus nós possamos ter famílias fortalecidas também por meio da intimidade conjugal ó Deus que o Senhor mesmo visite os corações aqui por meio do teu santo espírito e pastorei as famílias da nossa igreja e que nós tenhamos aqui ó Deus nós somos felizes por termos muitas crianças mas que nós tenhamos muitas outras frutos de relacionamentos que funcionam relacionamentos ó Deus que no Senhor de gente que compreendeu a simbologia do matrimônio e assim então entrega o Senhor louvor e adoração por esse presente maravilhoso que é a vida íntima obrigado ó Pai pela tua palavra que não deixou de tocar nesse assunto e nos pastoreia nessa manhã no nome de Jesus eu oro amém Deus abençoe queridos todos nós vamos lá